A gente é parceiro, como naquela primeira conversa que a gente teve, eu tenho vários clientes que já foram participar desses dias de campo e é nessas dúvidas que a pessoa vai fazer assim, que nem o que foi que falou aí sobre semeadura, então na verdade sobre semeadura para nós não existe isso, então aqui está, o capim está plantado de máquina, ela tem meta, tem número, porque na verdade eu só consigo fazer volume, agora se é tanto VC não sei, então para nós hoje todos os capim a gente trabalha com número, pânico, 25 plantas por metro quadrado, braquiária 12 plantas, bem distribuído ou mal distribuído não importa, antes a gente acreditava que tinha que distribuir bem, que nem a máquina aqui é 25 centímetros e aí eles colocam o quilo que, mas hoje por exemplo, então o capim foi plantado, está nascendo o capim, dá para ver, mas a lagarta não espera não, nós estamos esperando para ver o capim, mas a lagarta não está, então hoje os plantio de capim é um negócio, hoje nós fazemos o plantio de capim com a mesma máquina que planta soja, aí você usa, então evoluiu também as variedades de capim, mas evoluiu também o sistema, então o sistema incrustado aí que você coloca na máquina, no ADB aí que planta soja, você coloca o disquinho de sorgo e você coloca 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos até atingir a meta, aí você fala assim, ah, mas o espaçamento é muito largo, quer 45 ou 50, mas todas as braquiárias, independente do que o Orlando falou, vocês olhem aqui embaixo, isso aqui é um pé de braquiária, então na verdade a braquiária cobre a área soltando o perfilho para o lado, baixo, então por isso que se eu deixar ela ficar desse tamanho aqui, para mim abrir ela fica difícil, então eu tenho que colocar mais planta, mas na verdade o assunto que a gente veio falar aqui é exatamente a pastagem na integração, então como a região aqui praticamente há 10 anos aqui era 100% pecuária, então eu conheci o Ben-Hur aqui, isso acho que tem mais de 10 anos aí, mas a gente veio parar aqui por uma razão que existia uma planta aí que eles chamam de navalhão, que ela assusta qualquer um, que ela começa aqui na beira da cerca e vai tomando conta, então o desafio que eu e o Ben-Hur nós enfrentamos aqui era resolver o problema do navalhão, mas aí depois desse tempo começou a aparecer um monte de situação aí que a cada ano vai complicando mais, então há 20 anos atrás existia uma cigarrinha aí que era a Deos, que era a cigarrinha da pastagem, hoje tem um aí que ninguém nem sabe de quem que é, mas ela é originária na cana, mas ela, como não tem cana aqui no Mato Grosso, então ela ocupa, e hoje ela leva 50%, 70% dos pastos do Mato Grosso, sem dúvida, então aqui na integração, lavoura-pecuária, o que mais a gente tem assistido é exatamente, ele vem num dia de campo que nem esse, ouve falar que é bom, e aí ele não mede o tanto de capim que ele planta, não, se a braquiária plantada no pós-soja é bom o negócio, aí ele planta lá, planta 500 hectares de soja, e planta os 500 hectares, tudo de braquiária, aí as braquiárias é as mais variadas, aqui no caminho que a gente anda aí, de Joara para a Juína, aqui tinha um pessoal aí que tinha alguns mil hectares de braquiária, mas ela sem uso, realmente no período que é feito a ideia da integração, que é semear o capim depois da soja, eu não tenho mais a cigarrinha no coisa, então eu não tenho que preocupar, inclusive esse é o grande motivo, agora se eu não usar, então ela simplesmente vai servir de biomassa, aqui indo para frente aí, tem o, tem pinote aqui, o pinote não está aqui, mas o pinote é amigo do cabreiro, lá é vizinho, ele plantou a braquiária dele bem plantada, e até um tempo eu vi gado lá dentro, então ele está realmente integrando, mas tem que integrar muito mais, porque é aquela meta que a gente falou, a professora de economia também falou aí, que a gente faz as coisas com objetivo, então se eu plantei a braquiária lá e eu preciso fazer dinheiro, então eu tenho que ter um número, se é para fazer só 100 quilos de carne, se é para fazer 200 quilos, é para fazer 300, então, mas para mim fazer carne, eu tenho que ter gado, e às vezes nessa hora é que a integração peca, porque o cara fala assim, não, mas eu faço aí, depois eu arrumo alguém para trazer gado aí, para repartir lucro, mas aí quem não acredita no negócio, ele não acredita que ganha peso nessa proporção, mas tem que ser plantado, tem que ter 12 plantas por metro, e começar a usar ele logo depois da planta, 30 dias depois de plantado, você já coloca o gado para não deixar o capim subir, você já vai abrindo e o gado vai comendo e vai ganhando peso, então, a integração, ela vai muito além disso, então aí, numa dessas áreas, ele fala assim, ah, eu vou plantar um capim aí, que aí uma parte eu vou deixar para pastagem, para ficar não sei quantos anos, e acredita que esse é o capim que mais morre por cigarrinha, porque na verdade, tanto a cigarrinha, como a lagarta, como o boi, eles não estão atrás de folha verde, nem folha amarela, eles estão atrás de proteína, então, a lagarta, o capim, o alemã está saindo ali, mas ali é onde tem o maior teor de proteína, agora, por que ela não comeu esse capim velho aqui? Porque é duro, então, lagarta, cigarrinha e boi, só come capim com alto teor de proteína, se ele puder escolher, então, por isso que ele mostrou ali, se o boi tivesse que comer, ele ia comer onde ele já tinha comido há 10 dias atrás, ele volta lá e come de novo, então, a praga, cigarrinha, ela só tem no período das águas, abril é o último ciclo da cigarrinha, então, por isso que os capim da entre safra, ela não tem ataque de cigarrinha, então, hoje, nas fazendas aí, hoje eu tenho os melhores ganhos de peso, é maio, junho, julho, agosto, setembro, aí você vai errar, mas setembro não tem água, mas o Flávio reprova lá, porque ele foi levar o editor-chefe do Globo Rural lá, chegou na fazenda lá, era agosto, num piatã plantado em março, no pós-soja, que o capim estava verde, verde, e aí ele falou assim, mas aqui choveu, né? Não tinha chovido, não. Não, está direto lá, não, do dia que você planta o capim em março, em abril você coloca gado e não tira mais, então, foi isso que o Flávio foi levar o... É fornecido algo extra, além de sal mineral do gado, ou só no capim? Só no capim, só no capim, porque, na verdade, você tem que tirar a proteína do capim, então, o capim plantado em março, no pós-soja, nitrogênio lá não falta, então, a gente consegue fazer um volume, mas tem que ser plantado e cuidado, então, às vezes, eu tenho que fazer uma mão de inseticida ali, porque eu não tenho como tratar a semente do capim, tem gente aí que vende semente de capim tratado, mas não tem nada a ver com lagarta, é só para a formiga não comer, mas essas incrustradas, todas elas, ela pode ter fipronil, pode ter não sei o que, mas não segura lagarta, então, aí, plantou o capim hoje com a máquina, cinco dias depois, você vai lá e passa uma mão de qualquer inseticida aí, então, aí, você forma ele, com 40 dias, você está com o capim formado, e aí, você vai usando, e se descansar, é aquele exemplo que ele mostrou lá, ele vira fibra e depois, aí, o boi não come mais, aí, eu tenho muito mais área foliar para sustentar, virando fibra, então, para falar de capim, então, aqui na Embrapa tinha a doutora Roberta Carnevale, ela trabalhava na área de leiteria, e leiteria é onde se mede quanto de proteína tem na massa, então, aí, eu vou falar do xaraés que ele falou aí, o MG5, então, com sete dias de descanso, ela já está transformando a proteína que está na folha em fibra, e fibra não é dieta para a boi, pode precisar de um tanto lá, fibra é dieta para a mulher bonita, que ela faz aquela receita de coisa, agora, para a boi aqui, pode ficar obeso, pode fazer qualquer coisa aí, então, as estratégias de uso do pasto, principalmente na entre safra e na estação das águas, pior ainda, porque hoje, você não tem outro meio de tirar a cigarrinha do teu pasto, então, daqui a 50 quilômetros, tem uma fazenda, a gente chama Fazenda Malanda, do seu Zé Constantin, a gente faz um trabalho lá, onde a gente conseguiu já fazer 70% da área só com pastejo, então, aí, você vai tirando os pontos onde a cigarrinha, porque se você chega na fazenda, o cara fala assim, não, a cigarrinha, esse ano, lá de novembro, ele matou aqui, aí, depois, ele desolvou não sei aonde, ele sabe o caminho certinho de onde a cigarrinha está matando o capim, ele fala, não, então, só tem um jeito, você interrompe aqui, hoje, a gente tem uma operação lá, que na última desova, que é em abril, fazer, concentrar a postura, que é puro biologia, e não existe controle biológico, não tem controle inseticida, e depois que você viu ela no capim, espumando aqui, não tem quem mata, então, eu tenho que tirar ela entre o ovo e a ninfa chegar no capim, porque ela não procria em cima da palha, ela procria em um ponto no chão, mas isso aí, eu estou citando, porque é assim, tem muita gente que fala assim, ah, não, meu pasto lá, minha terra ficou fraca, e não vê mais, aí eu tenho que reformar, não sei o que. Hoje a gente faz recuperação de pastagem, aí, só na base do pé do boi. E outra coisa, aí, na integração, a gente está conseguindo diminuir o adubo da soja lá em 30% a cada ano, porque aqui tem um exemplo, aí vocês viram aqui, ó, vários montes de esterco aí agora, dessa semana, que tem um montinho de terra do lado. Então, esse é o mérito do rola bosta, então, quanto mais esterco eu fizer no período que vai voar o rola bosta, inclusive, o Flávio já trouxe, é uma doutora em Cuiabá aí, ela é uma bióloga, ela é doutora em escarabeídeo, escarabeídeo é um nome bonito aí, mas é rola bosta. E a função do rola bosta, para quem planta soja, é colocar ar na terra. Esse rola bosta não é aquele rola bosta africano lá, que é o Digitofagos Gazela, que há 20 anos atrás, a Fordoge trouxe aí, ajudou a distribuir, multiplicava, e fazia um trabalho aí, mas aquele rola bosta é pequenininho, ele não faz mais do que 15 centímetros de profundidade. Agora, esse que está aí, que vem da floresta, que é grande assim, vocês viram nos últimos 20 dias aí, ela vem na luz, quando não encontra merda no pasto, ela vai na luz lá e ela morre por lá. Agora, quando tem, é o que vocês estão vendo aí, pode ver em todo um monte de merda, tem um pouquinho de terra do lado lá, é que ela está trabalhando, e ainda nem choveu, que nem diz a fazenda aqui. Então, se tivesse chovido bastante, teria mais esterco, e aí o rola bosta. E com isso, a gente consegue ganhar, na integração braquiária-soja, às vezes, 5 sacos, 10 sacos, porque a soja é uma leguminosa, que ela fixa o nitrogênio via risóbio. Então, quando aqui no Mato Grosso, é propenso, às vezes, quando a soja está com 40 dias, dá uma chuva de 60, 80, 90 milímetros, e a soja fica dentro da água. Se essas galerias já estiver no lugar aí, eu não tenho soja no encharcamento. Então, tem muitas coisas que o Mato Grosso perde por excesso. Então, vocês já viram falar na morte súbita de braquiária? Aqui tem? Tem? Quem tem problema de morte súbita aqui? Quem não tem? Quem não tem? Então, a morte súbita, nada mais, nada menos, do que uma braquiária que fica 10 dias dentro da água. Aí você fala assim, ah, mas lá na minha área é alta. Mas aqui, brota água no lugar mais alto possível. Eu tenho vários amigos aí que tem um cercador lá no meio do topo, e brota água no elevador. Então, isso aí é lençol freático, que é assim, essa é a natureza do terreno. Tanto para a soja como para a braquiária. Então, aonde você perdeu a braquiária por morte súbita, se você não cuidar lá na hora de fazer a soja na área, porque é assim, as coisas a gente vive por desaforar. Ah, a soja foi, o capim foi a merda mesmo, agora não vai fazer a soja. Aí, chega na soja lá e começa a vir aquelas manchas meia escuras. então nós falamos que a causa da morte súbita da braquiária e a soja louca é a mesma. Porque aí ela vegeta ali, como ela não fixa nitrogênio, então, às vezes, no florescimento ela encharcou, então ela perde. Mas isso aí é tudo coisa que a gente já tem uma vivência de Mato Grosso. Então, quando eu vim para o Mato Grosso em 77, aí nós viemos para uma região que se chama Nova Guarita. Aí, na época, o trator top era o CBT 2105. Aí, o meu pai sabia que eu era, eu tinha formado em agronomia, falou, deixa esse besta ir para o Mato Grosso lá. Aí, comprou um CBT com lâmina, mas não tinha tração, porque tração de CBT só foi acontecer aí uns tempos atrás. Nós chegávamos nessa fazenda onde já tinha um pasto lá, a roda dianteira do CBT caiu no buraco lá. Nossa, só dois dias depois para tirar, que é a mesma causa de hoje aí que nós falamos que é a morte subintal. Então, o pasto daquele tempo lá era o Midícula e Decumes. Então, por isso que às vezes a gente não notava tanto, porque naquela época os problemas eram os mesmos. Então, tinha uma cigarrinha que era a Deóis, a Corinthianinha. Nossa, pegar a Decumes e o Midícula é o prato cheio. Hoje, a Embrapa evoluiu as braquiárias, que em 85, quando foi lançado o Brizantão, que é a braquiária Marandu, ela tinha a proposta que não dava cigarrinha. E vocês estão vendo aí que hoje as pragas também evoluem. Não tem mais a Deóis, mas tem a Maranava que é da Cana e ela pega valendo. Ela mata alguns hectares. Então, voltando aqui no assunto que a gente falou da integração, eu tenho um amigo meu aí que ele fez na integração, então, ele é agrônomo, já foi e na verdade só cai nessas coisas porque acredita que o capim é bom mesmo. Aí, ano passado, ele me chamou para ir lá, cheguei lá, se acredita que os 400 hectares de braquiária que ele fez, aí fez os modos, fez tudo no capricho lá. Aí eu perguntei, quantas cabeças de gado você faz? Ah, aqui nos 400 aqui nós tem 600 vacas. Aí eu falei, é por isso que morreu. Se você tivesse colocado 2 mil aqui, aí não morria. Mas morre a braquiária? Aí saí de lá, fui lá no Trivelato. Trivelato é areia. Esse era lugar de terra fértil, então, capim vegeta mais e tem mais proteína. Quanto mais proteína, mais a cigarrinha pega. Aí fui lá no Trivelato, num negócio igual esse aqui, um reflorestamento de... É, acho que é a maior área de eucalipto que tem aqui no Mato Grosso é lá no Trivelato. de um grupo que se chama Trevisan. Mas a área é ruim, é muita areia, não sei o quê, mas ela renda 15 mil hectares de área lá para a soja. Aonde dá, né? Aí tem um... Três minutos, Jorge. Três minutos. aí eu fui num tal de Rodrigo Leite, ele é agrônomo, a mulher é veterinária e a família dele é... vem tudo lá do Maracajú que é o berço das integrações de braquiária. Aí cheguei lá, ele falou para mim assim, ô Jorge, você tem que ir lá porque você vai ver o que que é um pasto adubado. o dono da fazenda que arrendou a área para esse Rodrigo. Mas ele tinha ido lá em novembro, dezembro, não sei. E eu fui lá em fim de janeiro. Quando ele chegou lá, ele falou assim, rapaz, acho que eu trouxe você no lugar errado porque essa braquiária no mês de novembro estava ao top. agora está tudo seco, morto. Aí eu falei, não, isso é cigarrinha. Aí ele falou, o quê? Eu falei, está aí, porque na verdade você está procurando a adulta, mas quem mata a capinha aqui é essa ninfa e aqui não é de hoje que vocês estão com cigarrinha. Aí o capim já tinha sido plantado há dois anos atrás, que nem eu falei que o projeto da Embrapa é fazer aquele barreirão, milho com braquiária. Então você forma, aí ele fica pronto em novembro com um pasto bem formado, mas aí o ciclo da cigarrinha ela já rolou duas vezes ali e aí no primeiro descuido aí ele falou para mim assim, o menino estava falando aqui de guardar pasto para seca. Então o sistema integrado você não tem que guardar pasto nenhum para seca. Você planta o capim que você tem que incrementar porque tem gado à vontade para poder usar ele no mês de maio, junho e julho para ajudar os pastos que às vezes está meio deficitário, ou ele deixou perder para a cigarrinha. Então o Mato Grosso é um lugar onde o potencial é enorme. Inclusive esse número que o Flávio passou a conversa lá que diz que fazia 28 arroba por hectare, nós temos um lugar aí, tem condições de superar isso aí e muito. Agora as variedades que estão aqui, todas elas são boas, desde que você use bem. aqui a região, o Sr. Benhur tem a Dona Andira aí que é a Piovesã entrando aqui na estradinha que vai para o porto ali, ela tem um monte de área de maçai. E o Domite, o Lineu Domite que é da área de comunicação, ele foi numa fazenda lá em Santa Carmen, a entrada da fazenda todinha é maçai. E o maçai não está desse tamanho, o maçai está rasteiro mas está verde o ano inteiro. E a Dona Andira também ela sabe usar bem o maçai e então pastagem é um negócio para uso. Para nós, para quem quiser ver, essa fazenda malanda fica na beira do caminho, logo depois do rio ali. Então o pasto de entrada da fazenda é umidícola. E a umidícola só pegou valor porque em setembro do ano passado a Embrapa, a Embrapa, o Globo Rural apresentou uma reportagem sobre o rio Paraguai. aí precisou o repórter chegar lá no Paraguai e aí chegou lá no Chaco Paraguai lá e o cara engordando boi de raça. Era devon, era não sei o que lá. Aí o repórter perguntou mas que forrageira boa é essa? Aí o Paraguai, ele não podia contar a verdade, ele falou assim nós importamos essa forrageira do Brasil. Aí o cara ficou, não entendeu o que era. Aí era a braquiária umidícola. Aí depois disso aí a braquiária umidícola e aí lá é integrado. Braquiária umidícola com azevém. E ele engorda boi aqui. Aqui, não precisa ir no Paraguai, pode vir aqui, na fazenda Malanda ali, a entrada da fazenda é umidícola de acho que 30 anos. Aí o ano passado nós demos um cacete nessa umidícola que o seu Zé chegou e falou assim, por que esse gado está aí? O gado, não tem capim aí? Ué, se não tem capim, como é que esse gado está gordo aí? Aí ele mandou tirar o gado. Mas então, capim é assim, cada um tem que ajustar. Umidícola e essa fazenda hoje ali, como ela tem parte úmida perto do Rio do Sangue, tem 20% da fazenda com braquiária umidícola. E a cada ano nós estamos aumentando que resolver problema de morte súbita, você tem que repor a área com espécie que não vai morrer mais por enxarcamento. e não serve só para pastejo, não. Se for para fazer integração também, o que tem para plantar soja em cima da umidícola? Melhor ainda. É mais barato ainda para matar. Então, a gente vai estar à disposição aí que esse assunto aí é bastante extenso e aí cada um tem as suas dúvidas aí de morte súbita, de cigarrinha e coisa. E a gente hoje tem uma empresa que trabalha só em cima de manejo de praga. Mas, não gastando dinheiro, ganhando dinheiro, aumentando a carga de gado, que muitas vezes o meu amigo Valdemar lá, ele fala assim, é, isso aqui não é para pobre não, porque quando precisa ter gado, que é esse que a gente está falando lá da fazenda, né? Então, ele chegou lá e aí ele viu isso aqui, aí o Flávio falou de 28 arroba, aí eu chegava lá na fazenda capizão desse tamanho aqui. Eu falei, rapaz, pobre não adianta mesmo, porque quando tem capim não tem boi para comer. Aí ele pegava, aí ele pegava, ia, não sei lá, comprava gado e não sei o que, eu falava assim, não, você só planta capim quando você tiver gado, se não tiver capim, não tiver gado, porque o JBS ainda vai demorar uns 50 anos para comprar capim, ele só compra carne. Aí a gente brinca assim, mas na pecuária hoje é assim, se bobear, a lagarta pega, se deixar capim sobrando na fazenda, a cigarrinha mata. Então é melhor o boi comer e transformar em carne e já botar o dinheiro no bolso, que nem diz o Valdemar. Obrigado, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto